Música Dia 14 de novembro é comemorado o dia mundial do combate à diabetes. A intenção é conscientizar todos os setores da sociedade de que a doença pode ser diagnosticada precocemente. A doutora Patrícia Novaes, especialista na área, faz alertas e destaca a importância do tratamento imediato. Os sintomas principais relacionados com diabetes são a poliúria, que é fazer muito xixi, polifagia, que é uma fome exagerada, comer exagerado, e a polidipsia, que é sede excessiva. Além disso, pode ter emagrecimento. Esses são sintomas clássicos relacionados com diabetes, principalmente os pacientes que estão muito descontrolados. Mas a maioria dos pacientes, eles passam por muito tempo de forma assintomática. O que significa? Eles não sentem nada, não tem nenhum sintoma relacionado com o diabetes e acabam descobrindo só através de exames de sangue. Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas sofrem com diabetes. Especialistas destacam que a prática regular de atividades físicas são as principais medidas para prevenir e controlar a doença. Estar fazendo atividade física, pelo menos três vezes na semana, colocar uma caminhada, colocar exercícios aeróbicos, exercícios de musculação, hidroginástica, qualquer tipo de exercício vai ser benéfico, além de uma alimentação mais saudável. O servidor público, Valber Guedes, relembrou a forma como descobriu a doença e como aprendeu a conviver com ela. Há uns anos atrás, na faixa de mais de 10 anos, estava em serviço aqui na Antiga Lega. Durante o dia, eu não percebi e não sabia o que era o sintoma. Eu vendo um tanto de aranhinha descer do teto, pensei que a casa estava suja. Quando deu uma meia-noite, meia-noite e pouco, eu falei para o Eloy, eu estou passando mal, estou achando que eu vou embora. Quando eu vou descer aquela praça ali da Câmara Municipal, fazer a rotatória daqueles prédinhos, minha vista caiu. A metade ficou da cor do blazer aqui, escura, a outra metade chubiscando. Eu apaguei de uma vez, entrei no Hotel Goiânia. Fui chamar o Samu, chamar... Aí, minha abateção cardíaca também estava 5. Aí, minha diabetes estava 1.000 e eu não sabia que era diabetes. E se tem uma palavra que resume todos os desafios enfrentados por ele, é a superação. Eu não descuido, não. De 3 em 3 meses, eu estou sempre me voltando ao médico para ver. Agora, muda, sim, algumas coisas nos tratamentos. Medicamentos, você tem que ir mudando, dosagem e tudo. Mas dá para levar uma vida saudável. 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 A CIDADE NO BRASIL